Esse ano quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo que me dê a mão O tempo passar e com ele caminhamos todos juntos Sem parar, nossos passos pelo chão vão ficar Muito importante essa oportunidade de começar o ano novo Ao lado das pessoas que amamos, dos nossos amigos Gostaria que todos estivessem aqui presentes Mas muitos amigos estão aqui presentes Eu quero agradecer de coração e aos meus amigos que não estão aqui presentes também Amo todos vocês Gostaria de agradecer muito ao nosso bom e amado Deus Ao nosso Senhor Jesus Cristo A todas as pessoas que nos apoiam Nosso amigo Zito Meu pai Leonel Araújo Minha família, minhas irmãs, meus irmãos Todos os amigos Deputado Márcio Gerri Deputado Francisco Dagebe E vários outros amigos do município de Codão Empresário Francisco Carlos de Oliveira Esse grande empreendedor Minha esposa Rossana Essa mulher maravilhosa Todos os amigos que eu não quero citar nome aqui Só tenho a agradecer a vocês do fundo do coração E desejar este ano de 2023 Que tenha muita fé, muita saúde a todo o nosso povo Muita força a todos vocês É muita esperança, amor no coração, compaixão, paz Estamos juntos nessa luta por um Codó cada dia melhor Com mais saúde, com mais educação, com mais infraestrutura, com mais segurança pública Vamos juntos de mãos dadas De mãos dadas com vocês, com a população, com a doença Essas pessoas que tanto amamos, que tanto lutamos por elas De mãos dadas com vocês e com nosso amado Deus Feliz 2023 São os votos de nossa família e do amigo Leonel Filho Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Marcas do que se foi Marcas do que se foi